Fala tu galerinha do canal Sucata Motopesta, tamo aqui mais uma vez aqui trazendo um vídeo aí, um vídeo curto pra vocês e olha só o que aconteceu aqui a válvula de escape desceu, pessoal a válvula de escape desceu e fez esse vulcão aí fala um pouco mais aí, de ó, rei da sucata aí, do Sucata Motopesta pessoal, isso acontece também devido à falta de manutenção e principalmente também, falta de óleo na moto devido às 99 baixar muito o óleo pela mesa a turminha esquece disso aí, começa a exagerar muito no vapor aí quando desce uma válvula, isso acontece provavelmente a biela já foi também, não vai prestar pra nada tá fundido, aí já tá parecendo uma bala tá vendo, pessoal, a gente que aconteceu ela foi de encontrar o cabeçote, a biela parece que ela... rapaz, o negócio aqui não tá bonito não ela foi de frente, de cara com a biela ficou só... isso aqui já era, viu, pessoal quando acontece isso aí, pode preparar o bolso então fica a dica, cuidado com tua motoca aí verifica o óleo, os batimentos também dos balancinhos que já é batendo muito e a qualidade do material que tu usou nela, da válvula principalmente é muito importante a qualidade do produto você vai usar em sua motoca, não vai tá pegando tudo que acha pela frente aí só moda o preço, senão depois custa caro, entendeu? então é isso, galera é isso aí, galera, quem gostou desse vídeo curto já deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações aí pra ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo e também pra fortalecer aí, beleza? o canal e a gente crescer junto aí, beleza? um ótimo início de semana pra vocês aí nós estamos numa segunda-feira, esse vídeo tá sendo gravado e é isso, galera abraço e até o próximo vídeo beleza? tchau